Música Esta é uma dica para você economizar O Araguaia Notícia vai mostrar para você agora a loja Rei da Montaria Com muita coisa interessante para você A loja Rei da Montaria está com descontos incríveis Na linha de botas e botinas da American Bolt Aproveite também para conhecer a nossa linha de calças brancas Cabalo Por presos que você só encontra na loja Rei da Montaria Você encontra roupas, botas, botinas, cintos, chapéus, bonés, copo para tereré, bomba e erva Amolador de faca profissional, capinha para celulares, carteiras e variedades de facas Loja Rei da Montaria Aqui gente na avenida Gabriel Ferreira número 189 Perto do terminal de coletivos E eu estou aqui com a Amanda para falar dessa promoção especial da loja Rei da Montaria Essa botina está na promoção? Isso mesmo, essa botina é uma botina de couro, né? Ela tem um solado costurado e colado Ela é de 200 reais e está saindo por apenas 180 reais E para as mulheres também tem promoção especial? Isso mesmo, essa bota feminina de 300 reais está saindo apenas 280 reais Olha aí meninas, também tem essa bota cano curto aqui na promoção Isso mesmo, essa bota de 180 reais está saindo por apenas 100 reais É uma bota de couro Aqui na loja Rei da Montaria você vai encontrar as calças cabalo Que faz o maior sucesso em rodeios e festa country Isso mesmo, olha aqui ó Calça cabalo de 165 está saindo apenas 100 reais Que legal aqui Amanda, que eu vi que tem chapéu também muito bonito Como esse que vocês estão vendo aí ó De marca, com boa qualidade Chapéu desta, quanta promoção aqui? Esse chapéu de 195 está saindo apenas por 130 reais Isso mesmo, preço de fábrica E para você que quer trabalhar também tem uma botina com preço especial Aqui na loja Rei da Montaria Qual que é Amanda? Isso mesmo, essa botina de trabalho está saindo apenas 45 reais E ela é reforçada gente, aguenta qualquer tipo de trabalho Então aproveite, venha para cá A loja Rei da Montaria tem a Amanda, a família dela atendendo Com muita coisa bonita que vale a pena você conferir Na Avenida Gabriel Ferreira, número 189 Pertinho do Terminal de Coletivos Vem para cá Você tem agora Rei da Montaria Em Barra do Gaças